Não tem games de volta e galera dessa vez tenho dois avisos nesse vídeo e o primeiro e principal deles é o que já está aí no título que é o PES 2019 Lite Isso mesmo galera, a Konami oficializou e confirmou que dia 13 de setembro, o mesmo dia que vai ser lançado o PES 2019 Mobile Vai ser o dia também que vai ser lançado o PES 2019 Lite, o que seria esse PES 2019 Lite? Como nas versões anteriores vai ser lançado uma versão gratuita, onde o pessoal vai ter alguns modos liberados para jogar Principalmente o MyClub que você não tem acesso total a ele para vocês jogarem E além dele também vocês vão ter amistosos para jogar com seus amigos, com alguns clubes Então são pouquíssimos modos que vocês tem acesso, porém é gratuito E o MyClub né, daquele jeito todo que a gente já conhece e completinho aí para vocês Beleza galera, então a Konami mais uma vez lançou de forma inesperada e rápida o PES 2019 gratuito para a galera E o outro aviso galera, que hoje, agora mesmo, que dia é hoje? Dia 9 de dezembro Então agora que vocês estão vendo este vídeo, vocês já podem clicar aqui embaixo Mano, tem o link da NimoTV que eu vou estar fazendo live agora mano Agora, clica lá porque eu consegui de volta a minha placa de captura Não de volta né, eu comprei outra placa de captura Como vocês viram nos vídeos anteriores que eu falei que eu tinha estragado a minha Então agora já estou com a placa de captura aí, nova E eu vou estar fazendo live de MyClub agora no canal Vai ter o link aqui na NimoTV, vocês podem entrar lá e seguir E também abaixo vai ter o link da Streamcraft Que eu vou estar fazendo live lá também Então vocês escolhem onde vocês preferem assistir Mas eu peço muito a ajuda e a colaboração de vocês para seguir nos dois Porque logo que eu bater mil seguidores lá, eu vou fazer dois sorteios em cada uma das plataformas Se bater mil no Nimo, vou fazer dois sorteios na Nimo E se for bater mil na Streamcraft, também vou estar fazendo dois sorteios lá na Streamcraft Sorteios de Gift Cards Que você pode utilizar ou na PCN, ou na Xbox, ou na Steam, ou então na Play Store Então vocês vão escolher, vocês que forem ganhar, vocês que escolhem em qual plataforma Beleza galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de seguir lá, as duas plataformas vão estar ao vivo agora, neste momento E se você não conhecia o canal ainda, se inscrevam e deixem aquele like maroto Beleza? Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo, ou agora mesmo na live Um abraço, falou, fui! Um abraço, falou, fui!